E aí seu Biu, tudo bem com o senhor rapaz? Eu tô gostando muito de assistir os vídeos de comédia aqui do seu canal E eu fiz uma música que fala no seu Biu É um recado que eu tô deixando aqui pro seu Biu, pra ele assistir o meu vídeo E compartilhar com seus seguidores Valeu seu Biu! Aparece aí pra ver o vídeo Seu Biu no forró